Ainda agora aqui cheguei Coração disse, aqui moras em torrada Estas casas são bem altas, torradas de patilão Aos senhores que nelas moram, Deus nos dê a salvação Aos senhores que nelas moram, Deus nos dê a salvação Estas casas são bem altas, torradas de patilão Aos senhores que nelas moram, Deus nos dê a salvação Aos senhores que nelas moram, Deus nos dê a salvação E boas festas, e boas festas, nós aqui viemos lá A porta de estes senhores, se lhes quiser aceitar Se nos dizem lá dos reis, não esteja a demorar Nós vimos de muito longe, temos caminho para andar E boas festas...